Olá, amigos em todo o Brasil, eu sou Max Gonçalves e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa é produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, nos estúdios da EBC Serviços, Luiz Henrique Paiva, secretário de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Max. Bom dia aos ouvintes da EBC e de todas as rádios que nos acompanham hoje no Brasil em Pauta. Bom dia. Durante o programa, Luiz Henrique Paiva vai falar sobre o Bolsa Família. Em janeiro, desde este ano, 729 mil famílias que não atualizaram seus cadastros até 31 de dezembro de 2011 tiveram seu benefício bloqueado. Essas famílias têm até 29 de fevereiro para procurar a gestão do Bolsa Família na prefeitura do município em que moram e fazer a revisão dos seus dados cadastrais. A atualização do cadastro único para programas sociais do governo federal a cada dois anos está prevista no decreto número 6.135 de 2007. Muito bem. Então, nós vamos, como em todos os programas, nós vamos à participação de âncoras de rádios de todo o país. E nós falamos primeiro com a pergunta de Jimmy Azevedo, da rádio Guaíba M de Porto Alegre. Bom dia, Jimmy. Muito bom dia, Max. Bom dia ao secretário Luiz Henrique Paiva, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, aí do governo de Dilma Rousseff. Secretário, a não autorização cadastral de quase 800 mil famílias em todo o país é um reflexo de alguma burocracia entre as prefeituras em todo o país e o ministério? Ou há um desinteresse dessas famílias em virtude dos valores do Bolsa Família serem ainda bastante baixos? Bom dia. Bom dia, Jimmy. Bom dia aos ouvintes da rádio Guaíba. Na verdade, nós fazemos o processo de verificação da atualização cadastral todo ano, desde 2009. É uma exigência da legislação do programa. E, enfim, normalmente há um bloqueio, nos dois anos anteriores, há um bloqueio de cerca de 30% dos beneficiários que ou não procuram a prefeitura ou a prefeitura não consegue alcançá-los. É um procedimento que, enfim, envolve alguma burocracia, claro, mas que precisa ser feito porque a legislação do programa exige que a atualização do cadastro seja feita a cada dois anos. Dito isso, enfim, a atualização, na verdade, é feita normalmente pelas famílias ao longo do ano. O processo de revisão cadastral é para aquelas famílias que passam do período de dois anos. Então, nós inserimos ela nesse processo de revisão cadastral. Esse ano, nós tivemos um percentual um pouco maior de bloqueio, de 40%. Eu não creio que isso seja desinteresse das famílias. É uma dificuldade natural de encontrar essas famílias e é preciso, então, enfatizar a importância para que as famílias procurem as prefeituras e para que as prefeituras procurem essas famílias, porque senão o benefício vai ser cancelado no final desse mês. É isso. Meu caro amigo Dimi, você tem mais uma questão para nós? É isso, Max. Um bom dia para vocês. Muito bem. Então, nós ouvimos aí a participação do nosso colega Dimi Azevedo, da Rádio Guaíba AM, de Porto Alegre, e agora vamos à Brasília, falando com o nosso colega Bruno Melo, da Rádio CBN de Brasília. Bom dia, Bruno. Bom dia, Max. Bom dia, secretário. Secretário, o governo federal está prestes a anunciar um corte no orçamento. Há alguma sinalização de que esse corte possa afetar o Bolsa Família? Bom dia, Bruno. Não, não há. O orçamento do Bolsa Família é uma despesa obrigatória e o orçamento será mantido para esse ano. Portanto, não teremos cortes orçamentários. Bruno, você tem mais uma questão? Sim, eu gostaria de saber do secretário se, ao contrário, então, já que não teremos possíveis impactos desse corte no Bolsa Família, se há possibilidade de reajuste ou previsão de reajuste no benefício? Excelente pergunta, Bruno. Por enquanto, não. Não temos. O orçamento desse ano já previu todo o recurso necessário para pagar o Bolsa Família, mas não houve previsão para reajuste. De maneira que, se houver reajuste, ele terá que ser feito com um acréscimo de recursos no orçamento. Portanto, a princípio, não temos previsão de reajuste desse ano. Eu gostaria também de lembrar as famílias aqui do Distrito Federal que, se elas tiveram o benefício bloqueado na Folha de Janeiro, para que elas procurem o GDF e atualizem as informações cadastrais. É fundamental que elas façam isso para que elas não tenham o benefício cancelado no final de fevereiro e deixem de receber o benefício na Folha de Março. É muito importante que as famílias do Distrito Federal procurem o governo do Distrito Federal para atualizar as suas informações cadastrais. Bruno, mais alguma questão que você gostaria de colocar para o nosso convidado, Luiz Henrique Paiva? Muito obrigado, Max, e um bom dia para o secretário. Muito obrigado pela sua participação, Bruno Mello, da Rádio CBN, aqui no programa Brasil em Pauta. E agora nós vamos a Laranjeiras do Sul, no Paraná. Vamos falar com o nosso colega Miguel Ângelo, da Rádio Educador AM. Bom dia, Miguel. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Secretário também, nosso bom dia. Aqui no Paraná nós temos, concentrado na região de Laranjeiras do Sul, um dos maiores assentamentos da América Latina. Eu gostaria de saber, do secretário, com relação a essas famílias assentadas e o programa Bolsa Família, há algum projeto em torno disso, principalmente facilitando o acesso dessas famílias? Até porque o que a gente percebe aqui na região, Marcos e secretário, é que essas famílias têm aí uma certa dificuldade no que refere-se a esse cadastramento. Há uma política em torno disso, principalmente para as famílias da reforma agrária? Muito bom dia, Miguel. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Educadora. Nós estamos fazendo agora um trabalho específico, não com os assentados, mas com os acampados, na verdade, que estão numa situação em geral bem mais precária do que os assentados. Os assentados já foram assentados, eles têm um endereço fixo, tudo. Eles fazem parte do público prioritário do programa, eles são identificados na versão 7, mas as situações dos acampados, a situação dos acampados, na verdade, é uma situação mais crítica. Muitos deles vivendo na beira de estrada, tudo. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito forte com o INCRA nesse sentido. Três pilotos já foram feitos no território nacional, nós devemos fazer mais um ou dois, pelo menos, para entender como funcionaria o cadastramento dessas famílias. E vamos fazer esse ano um trabalho muito forte de cadastramento dos acampados. Eu também já menciono que a Prefeitura de Laranjeiras fez um bom trabalho, poucas famílias ficaram para revisão cadastral e poucos bloqueios foram feitos. Então, foram apenas 26 bloqueios em Laranjeiras, é um número muito pequeno, porque Laranjeiras tem mais de 1.700 famílias beneficiadas do Bolsa Família, mas é muito importante para que nenhuma dessas 26 famílias perca o benefício, que elas procurem a Prefeitura e que a Prefeitura vá atrás dessas famílias. Muito obrigado. Bruno, perdão, Miguel, você tem mais uma questão para o nosso convidado? Eu só gostaria de complementar, no ponto de vista do secretário, seria então uma falha não do sistema e sim das próprias famílias que deixam de procurar o sistema para esse cadastramento? Quer dizer, veja, nós fazemos todo o esforço, e esse programa é parte desse esforço, para que as famílias recebam informação de que é necessário. O próprio bloqueio, na verdade, é um bloqueio que a família, se ela for lá e atualizar as informações cadastrais, ela volta a poder sacar o benefício, inclusive o benefício do mês que foi bloqueado. Nós fazemos todo um esforço para que as famílias tenham essa informação. Agora, nós admitimos que é possível que as famílias não tenham acesso à informação. Muitas das famílias do Bolsa, famílias são famílias extremamente pobres, têm muito pouco acesso à informação. Até por isso, nós estamos fazendo um esforço muito grande, Miguel, para aumentar o recurso que o governo federal passa para as prefeituras, para que as prefeituras possam ir atrás dessas famílias. É muito importante que as prefeituras busquem ativamente essas famílias. No Plano Brasil Sem Miserro, nós estamos chamando essa estratégia de ir atrás das famílias mais pobres de busca ativa, tanto para cadastrá-las como para manter a informação delas atualizada. Nós agradecemos, então, a participação, Miguel Ângelo, da Rádio Educadora AM de Laranjeiras do Sul, no Paraná, aqui no programa Brasil em Pauta. O programa Brasil em Pauta, hoje, conversa com Luiz Henrique Paiva, que é secretário de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos agora a Montes Claros, a Rádio Educadora AM, e quem faz a pergunta é o nosso colega Benedito Saíd. Bom dia, Benedito. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Secretário, uma questão muito relevante que tem sido discutida aqui na região do Norte Minas, no semiário do Norte Mineiro, é a questão da inclusão social pós-Bolsa Família, após essa ação inicial do Brasil Sem Miséria. Inclusive, havendo vínculo com os programas do PRONAS, do Banco do Nordeste, e também uma ação que vai fazer com que essas pessoas, desde receberam o Bolsa Família, porque conseguiram a inclusão social. Quais são os passos que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome faz para que, então, essa pessoa que está no Bolsa Família atinja um momento que ele possa saber pescar, liberando-se desse vínculo com esse programa do Brasil Sem Miséria. Bom dia, Benedito. Bom dia. Eu gostaria de, primeiro, enfatizar uma coisa muito importante, que é dizer, muitas vezes a gente fica com a expectativa de que as famílias do Bolsa Família fiquem o menor tempo possível no programa e já saiam independentes sem precisar mais do apoio do governo federal. Na verdade, muitas vezes, essas famílias precisam do apoio prolongado do governo federal. E nós não devemos simplesmente esperar que, depois de alguns poucos meses ou alguns poucos anos no programa, essas famílias tenham total independência e possam caminhar sem qualquer apoio do governo federal. Muitas vezes elas são famílias que foram resultado de um processo de exclusão social secular, muito longo. Então, esperar que essas famílias saiam simplesmente numa situação, muitas vezes, de extrema pobreza e passem a ter uma independência completa do governo é esperar muito. E eu falo um pouco com base na minha experiência própria. Eu recebi bolsas de estudo do governo durante oito anos. E só depois consegui o meu primeiro emprego para ficar independente do governo. Quer dizer, o Bolsa Família hoje é um programa que tem oito anos. A família que tem mais tempo no Bolsa Família tem oito anos de programa. Ou seja, é o mesmo tempo que eu recebi bolsas. Com uma diferença. Minha bolsa provavelmente teve valores ainda muito superiores aos valores recebidos pelo Bolsa Família. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Isso não quer dizer que o governo federal não tenha que dar o apoio para essas famílias em outras áreas também. E aí, isso é muito importante. No Plano Brasil Sem Miséria, existe uma série de iniciativas voltadas para a inclusão produtiva das famílias na área rural. Eu vou destacar duas delas. A primeira é o processo de assessoria técnica que está sendo dada para 250 mil famílias até 2014. Até 2014, as 250 mil famílias mais pobres da área rural receberão assistência técnica contratada especialmente para dar a elas alguma capacidade produtiva. Isso é muito importante. E a segunda é o programa de fomento. O programa de fomento está associado à assessoria técnica. Ele é um programa que visa para repassar o valor durante dois anos para que a família consiga estruturar a sua capacidade produtiva na área rural. E depois disso, essa família consegue produzir algum excedente e vender esse excedente de maneira que ela possa ter alguma renda extra. Isso quer dizer que ela vai ter que deixar o bolso da família? Não necessariamente. Muitas vezes, ela continuará sendo uma família pobre e precisará do apoio do programa. No longo prazo, essas famílias, por manterem as crianças na escola, que isso é uma característica importante do programa, vão certamente ter maiores chances de entrar no mercado de trabalho e de ficar independentes do benefício. Mas, de qualquer maneira, é muito importante enfatizar que a gente não precisa e nem deve empurrar essas famílias para fora do programa. O governo federal tem uma responsabilidade com as famílias pobres e extremamente pobres do Brasil e elas precisam do nosso apoio. Benedito Said, você tem mais uma questão a colocar para o secretário Luiz Henrique? Nós gostaríamos aqui no Norte de Minas de ter uma informação do secretário Luiz Henrique Paiva sobre os resultados positivos do programa Bolsa Família aqui no Norte de Minas, uma região que é conhecida pelo IDH muito mais baixo do que o restante do Estado de Minas Gerais, mas tem procurado sair dessa situação atualmente, inclusive com programas dessa magnitude que é o Bolsa Família. Quais esses resultados positivos? Benedito, antes de responder a sua pergunta, eu queria destacar que a Prefeitura de Montes Claros vai ter um trabalho muito grande com relação à revisão cadastral nesses últimos dois meses, quer dizer, em janeiro, que já passou, e agora no finalzinho de fevereiro. Nós bloqueamos, infelizmente, benefícios de duas mil famílias e é preciso que essas famílias que tiveram benefício bloqueado em Montes Claros procurem a Prefeitura Municipal para atualizarem as informações cadastrais de maneira a não terem seus benefícios cancelados. É preciso também que a Prefeitura de Montes Claros faça esse esforço no sentido de reduzir ao máximo o número de benefícios bloqueados. Os impactos do programa, eles são medidos não especificamente em micro ou macro regiões, mas no Brasil como um todo. O Bolsa Família, ele reduz a extrema pobreza, ele tem um impacto relativamente grande na redução da extrema pobreza, especialmente na desigualdade social. A extrema pobreza hoje no Brasil seria um terço maior, segundo estudos do IPEA, se não fosse o Bolsa Família. Além do mais, o Bolsa Família explica 16% na redução da desigualdade que aconteceu desde o final da década passada até agora. E essa redução da desigualdade foi uma redução da desigualdade histórica que nunca tinha acontecido no país. Então, o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade, quanto menor, mais igual é o país, quanto maior, mais desigual é o país, esse índice caiu seis pontos. É uma coisa que nunca havia acontecido desde que esse índice começou a ser medido na década de 70. E o Bolsa Família explica 16% dessa queda. O importante é ressaltar o seguinte, nós estamos fazendo isso com um programa que custa apenas 0,4% do PIB brasileiro. Ou seja, é um custo relativamente modesto e a gente consegue fazer isso porque o Bolsa Família é muito bem focalizado nas famílias mais pobres. O impacto do Bolsa Família é maior nas regiões em que há maior pobreza. e isso, enfim, no Norte, Nordeste e também no Norte de Minas, que é uma região que compartilha certas características com os estados do Nordeste. Então, eu imagino que em Montes Claros também o Bolsa Família tem um impacto muito grande e melhora a vida da população e até mesmo do comércio local, graças à maior dinamização da economia dada pelos benefícios do programa. Benedito Said, da Rádio Educadora AM de Montes Claros, muito obrigado pela sua participação no programa Brasil em Pauta. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Lembrando que a EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. Secretário, nós falamos com os nossos amigos de Montes Claros e agora nós vamos a Irecê, na Bahia, na rádio Irecê Líder FM e quem vai falar conosco é Sandro Moreno. Bom dia, Sandro. Bom dia, Marcos Gonçalo e bom dia, secretário Luiz Henrique. Para a gente, é um prazer aqui na região de Irecê. Nós estamos a quase 500 quilômetros da capital baiana, Salvador, e nós participamos aí do programa de vocês com a maior satisfação. Mas, secretário, o ano passado a presidência de homens teve aqui no território de Irecê para anunciar o aumento do Bolsa Família. A gente aqui na região, várias famílias são inseridas nesse programa de também importância. Só para se ter uma ideia, no município de Irecê, que tem quase 70 mil habitantes, nós temos 7 mil beneficiários do Bolsa Família. Há uma injeção na economia local de quase 700 mil reais. Sem dúvida, é uma grande contribuição para a economia do município de Irecê. A região de Irecê, nós temos quase 500 mil habitantes. Mas, secretário, minha pergunta é a seguinte. O território de Irecê está inserido no programa Brasil Sem Miséria. Dá para fazer uma avaliação do território de Irecê nesse programa tão importante, secretário? Sandro, muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio Irecê. Eu queria ressaltar primeiro que o município de Irecê está fazendo um trabalho muito bom no que diz respeito à atualização dos cadastros. O público inicial do programa era de 2 mil famílias, das 7 mil famílias beneficiárias, como você havia destacado. E hoje nós temos apenas 341 que foram bloqueadas no início de janeiro. Ou seja, hoje, menos de 5% das famílias beneficiárias do programa tiveram seu benefício bloqueado. Muito provavelmente o município está fazendo um trabalho forte de procura dessas famílias. Essas famílias também estão procurando o município. Enfim, é um município que eu acho que a gente vai ter muito pouco problema com o cancelamento de benefícios do Bolsa Família. Na verdade, isso é importante destacar, o acompanhamento que vai ser feito do Plano Brasil Sem Miséria é um acompanhamento que vai ser nacional. Agora, vai ser muito difícil medir o impacto em cada uma das cidades brasileiras. Nós faremos esse acompanhamento pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. E, com isso, a PNAD não cobre todos os municípios brasileiros. A PNAD vai fazer uma amostra dos municípios brasileiros, de maneira que nós vamos ter resultados significativos no nível dos estados e no nível nacional, mas não das regiões específicas. Mas cada uma dessas localidades brasileiras receberá iniciativas do Brasil Sem Miséria. E foi muito bom você ter falado da questão dos benefícios. Quer dizer, o reajuste do benefício do ano passado é um reajuste que chegou nacionalmente e ele foi um reajuste que deu muita ênfase ao benefício da criança, ao benefício variável. Infelizmente, ainda a pobreza no Brasil está muito concentrada na pobreza infantil. A pobreza infantil ainda, a extrema pobreza e a pobreza brasileira, ainda a taxa das crianças é o dobro da taxa do resto da população brasileira. Então, a presidente Dilma determinou que esse benefício, o benefício variável, que é o benefício pago por criança da família, ele tivesse um aumento de quase 50%. Ele passou do valor de R$ 22,00 para um valor de R$ 32,00. Esse benefício tem um impacto muito forte na extrema pobreza, exatamente porque a extrema pobreza é concentrada nas crianças. Esse é o tipo de medida que vai atingir todos os municípios. Além disso, nós teremos outras iniciativas, claro. Iniciativas de qualificação profissional, iniciativas de apoio aos agricultores mais pobres, iniciativas de apoio tanto para a inclusão produtiva, quanto para a inserção em serviços, e quanto pagamento de benefícios e garantia de renda para essas famílias. Sandro, você tem mais uma questão para colocar para o secretário? Tem mais uma pergunta, secretário Luiz Henrique Baiga. Quem saiu do Bolsa Família poderá estar retornando? Essa é uma novidade, é um retorno garantido. Gostaria que o senhor falasse para a gente, então, dessa novidade. Muito obrigado, Sandro, por essa pergunta. Essa pergunta é excelente. Na verdade, o que nós queremos é dar a essas famílias a segurança de que elas, se se desligarem voluntariamente do programa, elas poderem voltar ao programa sem precisar, digamos, enfrentar uma fila ou enfrentar, enfim, qualquer dificuldade. Isso é feito pelo mecanismo que nós criamos, que se chama retorno garantido. A família vai, procura o gestor municipal, quando ela deixa de precisar do programa, e pede o seu desligamento voluntário. Esse desligamento é feito no sistema de benefícios ao cidadão, que é o sistema de benefícios que é utilizado para coordenar, ou melhor, para fazer os pagamentos do Bolsa Família. O gestor municipal, então, atualiza a renda da família no cadastro e cancela o benefício da família por desligamento voluntário. O cartão fica com a família, o cartão do beneficiário com a família, e a família sai de lá com o comprovante de que pediu desligamento voluntário. Pois bem, se essa família precisar de novo do benefício, e isso acontece muitas vezes, porque essas famílias mais pobres, o problema delas não é apenas que a renda é baixa, é que a renda é muito instável. Algumas vezes ela consegue um emprego, sai, fica um pouquinho mais estável, mas depois ali perde o emprego, volta para a situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, se ela voltar, o que nós queremos garantir é quase que uma rede de segurança. Ou seja, que a família, ao voltar à situação de extrema pobreza, ela procure o gestor municipal novamente, atualiza a renda do cadastro e peça a reversão de cancelamento do benefício. Essa reversão pode ser feita durante um período de três anos. Ou seja, se a família pedir desligamento voluntário agora, ela vai poder voltar imediatamente ao programa ao longo de 36 meses, dos 36 meses seguintes ao pedido desligamento voluntário. Isso é importante para dar garantia para essas famílias de que elas podem aceitar um novo trabalho, de que elas podem caminhar por conta própria, que se elas precisarem, elas vão poder retornar ao Bolsa Família. O procedimento é desburocrático e feito no âmbito da própria prefeitura. Muito obrigado, Sandro Moreno, da rádio Irecê, líder FM, da cidade de Irecê, na Bahia, pela sua participação no programa Brasil em Pauta. E agora nós vamos subir um pouquinho mais, secretário. Nós vamos à Teresina, no Piauí. Nós vamos falar com Gil Costa, da rádio Pioneira AM. Bom dia, Gil. Bom dia. Bom dia também ao secretário Henrique Paiva. Secretário, um valor repassado por família ainda é considerado muito baixo por alguns. Há quem advogue como valor quase ideal para o Bolsa Família um salário mínimo. Eu pergunto ao senhor o seguinte, existe essa possibilidade? E de fato esse valor pago atualmente tem ajudado as famílias a saírem da extrema pobreza? Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da rádio Pioneira. Obrigado pela questão. Sim, nós temos evidências, tanto do ponto de vista da redução da taxa de extrema pobreza, quanto da maneira como as famílias utilizam esses benefícios. Em geral, as famílias utilizam o benefício para comprar comida, para comprar material escolar e para comprar algum remédio. Ou seja, são bens muito básicos que mostram que esse benefício é muito necessário e muito bem utilizado pelas famílias. Então, a gente tem muita evidência de que o benefício é muito bem utilizado pelas famílias e de que ele é muito necessário. Com relação ao valor, de fato, o benefício hoje pago médio para a família brasileira é de R$ 120,00 para a família beneficiária do Bolsa Família. É um valor modesto, mas que tem uma contribuição muito grande, porque ele garante um mínimo de comida na mesa e, eventualmente, um remédio, a compra de um remédio, de um lápis, de um caderno, que é necessário para o garoto ou para a garota ir para a escola. Houve um pequeno crescimento real do valor do benefício. No ano passado, esse crescimento real do benefício foi de 9%. Ele já havia acontecido, em 2009, um aumento de valor real de 5%. Ou seja, nós estamos aumentando o valor real do benefício ao longo do tempo. Mas, enfim, ele continua sendo um benefício modesto. Não tenha dúvida disso. R$ 120,00 por família não é nenhum valor que, por exemplo, desincentive a família a trabalhar, como alguns argumentam. Que o Bolsa Família faria um efeito com que as famílias não quisessem mais trabalhar. Nenhuma família deixa de trabalhar porque está ganhando o benefício modesto de R$ 120,00 por mês. Hoje, seria inviável um aumento no sentido ou na direção do salário mínimo, de começar a pagar um salário mínimo por família, por questões orçamentárias, obviamente. E há também de se avaliar o impacto que isso poderia ter no mercado de trabalho. de desincentivar as pessoas a participar do mercado de trabalho. Então, hoje, o que eu posso dizer a você é que existe uma tendência de que o benefício acumule algum aumento real, mas por questões orçamentárias e mesmo de desincentivo ao mercado de trabalho, é inviável que haja um aumento na direção do salário mínimo. Gil Costa, mais uma questão para o nosso secretário? Sim, mas só uma pergunta. Pois não. Ao ser implantado o programa Bolsa Família no governo passado, o programa recebeu muitas críticas, especialmente pelos opositores do governo. E a menor crítica era de que o programa tinha um caráter meramente assistencialista, eleitoreiro e que não resolveria o problema das famílias que estão abaixo da linha de pobreza. Pergunta ao senhor o seguinte, essa ideia está superada? Excelente questão. Eu creio que sim. Na eleição presidencial de 2010, todos os três principais candidatos demonstraram um apoio muito grande ao programa. Eu acho que os problemas de compreensão que ocorriam com o programa logo no seu início foram em grande medida superados e hoje o Bolsa Família é reconhecido como uma parte importante da política social brasileira, uma parte fundamental, um programa relativamente barato do ponto de vista global, um programa que custa apenas 0,4% do PIB, um programa que tem um grande impacto na redução da extrema pobreza e da desigualdade social, porque é um programa que chega de fato aos mais pobres, um programa que tem farto apoio na comunidade acadêmica nacional e eu diria até mesmo internacional e também dos organismos internacionais. Ele é hoje um programa reconhecido. Claro que existem críticas, nós temos que receber essas críticas, nós temos que avaliar, é um programa que precisa melhorar, como todos os outros programas, ele tem que ser aperfeiçoado, nós estamos fazendo isso, mas eu creio que não há mais uma oposição à ideia. Há aperfeiçoamentos que precisam ser feitos e nós estamos trabalhando para isso. Muito obrigado, Gil Costa, Rádio Pioneira AM de Teresina, no Piauí, pela sua participação no programa Brasil em Pauta. O programa Brasil em Pauta, que entrevista hoje o secretário de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva. Queremos lembrar também a você que este programa, você que nos ouve em todo o país, pode acompanhar esse programa também em vídeo. A emissora NBR, a TV do Governo Federal, transmite esta entrevista logo mais às 10h30 da manhã. Secretário, nós agora vamos a Santo André, em São Paulo, Rádio ABC 1570 AM. E quem fala conosco é Leandro Amaral. Bom dia, Leandro. Bom dia, bom dia, secretário Henrique Paiva. Secretário, quais são as maiores dificuldades para a atualização cadastral desses beneficiários do Bolsa Família? Eu diria que as maiores dificuldades, muito bom dia primeiro, Leandro, bom dia aos ouvintes da Rádio ABC. Eu diria, Leandro, que as principais dificuldades são as dificuldades de chegar ao beneficiário com a informação. Nós fazemos isso das mais variadas maneiras. É enviada uma comunicação para a família. Quando a família tenta ou saca o benefício ao longo do ano em que ela está fazendo revisão cadastral, é emitido um papelzinho, um comprovante de saque da família, vem com um aviso. Agora, muitas vezes, nós estamos falando isso de famílias que são extremamente pobres, algumas das quais o pai ou a mãe não sabem ler. Então, é uma dificuldade muito grande. Nós fazemos isso ao longo do ano, em uma série de entrevistas, procuramos acessar os meios de imprensa, fazemos uma campanha publicitária para que a família atualize as informações cadastrais. Enfim, é um esforço contínuo. Nós também estamos aumentando o apoio que nós damos às prefeituras. Os recursos do índice de gestão descentralizada, que é um índice que mede o desempenho da prefeitura na gestão do Bolsa Família. E, com base no desempenho, faz uma transferência de recursos para os municípios, nós aumentamos substantivamente esses recursos transferidos. Então, no ano passado, esses recursos transferidos por meio do IGD, o índice de gestão descentralizada, somaram para todo o país 308 milhões. Esse ano, o aumento foi de 80%. Nós vamos transferir 560 milhões. E, com isso, a gente está tentando fazer com que, primeiro, as prefeituras tenham uma capacidade muito grande para chegar nessas famílias. E, segundo, que essas famílias sejam atingidas por essa comunicação. Seja por meio de campanhas televisivas, seja por meio de carros de som que nós utilizamos esse ano, pela rádio, que é muito importante. A rádio chega nessas famílias. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande. São Paulo, especificamente, o estado de São Paulo, vai ter um trabalho muito grande esse ano. 102 mil famílias tiveram benefício bloqueado. É um dos estados que teve o maior número de bloqueios. E vai ter que ser feito, então, um esforço muito grande dos municípios do estado de São Paulo, no sentido de não deixar com que esses benefícios sejam cancelados. Eventualmente, no meio desses benefícios bloqueados, existem famílias que já não estão no perfil do programa, que podem não ter interesse em continuar no programa. Os benefícios são cancelados, mas existem muitas famílias que têm, sim, necessidade do benefício e que precisam, então, ter as informações cadastrais atualizadas para que o benefício não seja cancelado na folha de março. Leandro, mais uma questão? Secretário, o senhor disse agora há pouco em aperfeiçoamento do programa Bolsa Família. Quais ações e intervenções do governo federal, nesse sentido, podem ser vislumbradas para este ano de 2012? Então, Leandro, na verdade, nós fizemos uma série de modificações no programa no ano passado. Primeiro, nós mudamos a maneira como nós fizemos o reajuste do benefício. Normalmente, o reajuste do benefício era um reajuste linear, ou seja, benefício básico, benefício variável para as crianças de 0 a 15. E o benefício para os jovens de 16 a 17 recebia um aumento linear. Dessa vez, nós enfatizamos o aumento no benefício de 0 a 15 anos, que é o benefício que atinge a população que tem maior taxa de pobreza no Brasil. Nós também criamos alguns benefícios, na verdade, nós implementamos alguns benefícios que estavam previstos já na legislação dos programas, mas que não haviam sido implementados até então, que é o benefício variável para a gestante e o benefício variável para a nutriz. Na verdade, esses benefícios se voltam para uma situação ou para tentar apoiar a família no momento de maior dificuldade. Nós sabemos que se a criança não tem acesso à alimentação adequada durante a gestação ou entre os seis primeiros meses de vida, nada mais do que você fizer vai salvar a vida dessa criança. O desenvolvimento intelectual dela está comprometido e provavelmente físico, está comprometido para o resto da vida. Então, nós implementamos os benefícios da gestante e da nutriz. São benefícios que vão dar o apoio a essa primeira infância. O valor do benefício é de R$ 32,00, então a gestante recebe esse benefício durante nove meses e depois, ao registrar o nascimento da criança no cadastro único, recebe durante mais seis meses esse apoio adicional. Ou seja, ela vai receber, na verdade, para essa criança, dois benefícios. O benefício da criança e o benefício da nutriz. Então, é um benefício, por assim dizer, dobrado nos seis primeiros meses de vida e para apoio a essa criança. Eu gostaria de chamar a atenção para uma... Nós fizemos outras modificações ao longo do ano passado, mas uma modificação foi muito importante. Nós colocamos muita ênfase na pactuação com os governos do Estado. E São Paulo é um dos exemplos dessa pactuação. São Paulo vai fechar o intervalo que existe entre a renda dessas famílias e a linha de extrema pobreza. São Paulo vai começar a implementar o benefício agora em abril ou maio. E, ao longo desses próximos anos, o governo do Estado vai expandir o programa para todas as cidades do Estado, de maneira a chegar a 2014, fazendo com que nenhuma família receba menos do que R$ 70,00 per capita, que é a linha de extrema pobreza. Para finalizar, uma última modificação que nós fizemos no programa foi o aumento do número de benefícios variáveis de 3 para 5, o número máximo que cada família podia receber. Antes, a família podia receber até 3 benefícios variáveis. Agora, ela passou a poder receber até 5 benefícios variáveis. Ou seja, famílias que são maiores e tendem a estar em situação de maior pobreza, elas recebem até 5 benefícios variáveis e, portanto, têm maior condição de enfrentar a extrema pobreza. Ao longo desse ano, só para finalizar, Max, ao longo desse ano, nós vamos acompanhar essas mudanças. É porque o Leandro perguntou se nós iríamos fazer alguma mudança esse ano. Nós vamos acompanhar essas mudanças, ver o que está acontecendo, verificar como a implementação está sendo feita, acompanhar as pactuações com os Estados, que são pactuações muito importantes. São Paulo tem condição real de chegar a 2014 com a extrema pobreza erradicada, é para isso que nós estamos trabalhando. E, se for necessário fazer novas modificações e aperfeiçoamentos do programa, elas serão feitas no final desse ano ou no início do ano que vem. Muito obrigado, Leandro Amaral, da Rádio ABC 1570M, de Santo André, pela participação no programa Brasil em Pauta. Eu sou o Max Gonçalves e esse é o programa Brasil em Pauta. Lembramos que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponibilizados ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços, na internet, em www.ebcserviços.ebc.com.br. Secretário, agora vamos falar em Goiânia. Nós falaremos com Cíntia Oliveira, da Rádio Jornal 820 AM. É isso? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Marques. Bom dia, secretário. Cíntia Oliveira, da Jornal 820 AM, em Goiânia. Secretário, muito bom dia. Aqui em Goiás, há uma dificuldade em preencher as vagas de educação profissionalizantes. E segundo as entidades, a causa é o medo de perder a Bolsa Família. O que será feito? Há alguma política nesse sentido para mudar essa mentalidade dos beneficiários? Bem, bom dia, Cíntia. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal 820 AM. A política para lidar com esse tipo de situação é informação. Nós temos que enfatizar que participar de curso de capacitação profissional não tira ninguém do programa Bolsa Família. As famílias podem participar com segurança. As famílias podem, inclusive, conseguir novos empregos. Elas não são excluídas imediatamente do programa. As famílias, então, elas sempre vão ter acesso ao programa na medida em que precisem. Caso não precisem, elas podem pedir o desligamento voluntário e que elas terão um retorno garantido. Como eu já disse aqui antes, o retorno garantido foi criado para esse tipo de situação. Digamos que uma família faça um curso de capacitação profissional. Ela não sairá do Bolsa Família de forma alguma. E digamos que, no futuro, depois de fazer o curso de capacitação profissional, ela consiga uma inserção no mercado de trabalho. Ela não será excluída imediatamente do programa Bolsa Família. Mas digamos que ela avalie que a situação está estável e que ela não precise mais do programa. Ela procura o gestor municipal, pede o desligamento voluntário do programa. É muito importante enfatizar isso. Ela não devolve o cartão do programa. O cartão do programa vai ficar com ela. Ela vai sair da gestão municipal com o comprovante de que pediu o desligamento voluntário e de que terá acesso ao retorno garantido. O retorno garantido significa, basicamente, o seguinte, Kitia. Ela, ao procurar novamente o gestor municipal, caso precise do programa Bolsa Família, o gestor municipal pode simplesmente reverter o cancelamento e, no mês seguinte, a família vai estar novamente no programa Bolsa Família fazendo saques com o mesmo cartão que tinha. Agora, nós também temos que entender o outro lado. E esse é um aspecto muito importante. A capacitação profissional no Brasil, assim como a maioria das políticas, ela não foi uma capacitação profissional desenvolvida para famílias extremamente pobres. Então, muitas vezes, nós montamos um curso de educação profissional e não oferecemos junto, por exemplo, o Vale Transporte. Ora, essas famílias, em geral, trabalham. 70% dos beneficiários acima de 16 anos ou estão trabalhando ou estão procurando emprego. Então, é difícil você simplesmente falar que essa pessoa tem que procurar um curso de capacitação profissional. Se ela não tiver acesso ao Vale Transporte, ela dificilmente terá condições de chegar ao curso. Muitas vezes, nós estamos falando de famílias monoparentais, família que eu tenho só a mãe, eu tenho só o pai. Então, é preciso também oferecer algum cuidado para as crianças para que essa pessoa possa ter capacitação profissional. Nós estamos trabalhando muito forte em parceria com o MEC e o MEC vai oferecer, por meio do Pronatec, um milhão de vagas para essas famílias. Um milhão de vagas até o final de 2014. Essas famílias terão auxílio-transporte, terão lanche. Em algumas situações, terão acolhida para crianças, quando necessário. Então, essa é uma situação que eu acho que tende a reverter a dificuldade que é fazer com que essas famílias tenham acesso à capacitação profissional. É muito importante para essas famílias, porque o Brasil está crescendo, o Brasil está oferecendo empregos, há muito dinamismo no mercado de trabalho. E essas famílias, elas podem, pela primeira vez, muitas vezes, ter acesso ao mercado de trabalho formal, a ter carteira assinada, a ter proteção de políticas sociais, eventualmente, a ter acesso à aposentadoria ao final da vida ativa. É muito importante, então, que essas famílias tenham acesso a isso. Nós vamos à Rádio Campina FM, de Campina Grande, na Paraíba, e quem fala conosco é David Veiga. Bom dia, David. Bom dia, Max. Perdão, bom dia, Max. Bom dia, secretário de Equipaiva. Bom dia. Bom dia. Se os problemas assistenciais, eles estão centralizados junto com ferramentas de controle para evitar uso político nos períodos eleitorais. E caso essas ferramentas existam, se essas ferramentas estão agindo de forma eficiente, e elas são suficientes para reprimir os problemas assistenciais de forma eleitoral nesse período. Bom dia, David. Bom dia aos ouvintes da Rádio Campina FM. Eu gostaria de começar destacando que Campina Grande também vai ter um grande trabalho, ou deve estar tendo um grande trabalho, entre janeiro e fevereiro. Praticamente 3 mil famílias tiveram benefício bloqueado no início de janeiro. Isso é mais ou menos metade do público da revisão cadastral. Então, é muito importante que as famílias de Campina Grande, que tiveram seu benefício bloqueado, que elas procurem a prefeitura, e é muito importante que a prefeitura procure essas famílias, faça atualização dos cadastros, para que a gente tenha o menor número possível de cancelamento de benefícios na folha de março. É excelente a sua pergunta a respeito de controle, porque, na verdade, esse é um esforço muito grande que nós estamos fazendo. As informações do Cadastro Único são cruzadas com uma série de outras informações, oriundas do próprio governo federal, para que a gente detecte situações em que a informação do cadastro pode estar equivocada. E aí nós pedimos para as prefeituras para fazer o que nós chamamos de averiguação, para que a prefeitura visite essa família e cheque se há algum equívoco na informação que tem no cadastro. A informação não necessariamente precisa ter sido, a informação, se tiver equivocada, não precisa ser de responsabilidade da família, pode ter havido algum erro no percurso de cadastramento, mas, durante esse período, esse processo de averiguação, há feita essa checagem, algumas vezes as famílias, de fato, já não estão mais com o perfil do programa, elas são excluídas do programa, outras vezes nós chegamos à conclusão de que a informação do cadastro está correta e que a informação de outros cadastros que nós utilizamos para verificar o Cadastro Único são incorretas. Então, esse procedimento de averiguação é feito nacionalmente, no ano de 2011, inclusive, ele foi feito de forma concomitante ao processo de revisão cadastral e, com isso, nós evitamos que o programa tenha grande fraude ou coisas desse tipo. Então, o programa é bem controlado, ele é um programa que evita fraude, não que elas não possam acontecer pontualmente, mas é um programa que tem um controle muito grande. Vamos a São Luís, no Maranhão, vamos à rádio Timbira AM e quem conversa conosco é Juraci Vieira Filho. Bom dia, Juraci. Bom dia, Marcos. Bom dia, secretário Luiz Henrique. Eu gostaria de saber, senhor, duas questões. A primeira, que, desde ontem, 1.138 agricultores familiares em situação de extrema pobreza, de 56 municípios da Bahia, Ceará, Sergipe, Pernambuco e Minas Gerais, podem sacar a primeira parcela do programa de fomento às atividades produtivas rurais, que entrega o Plano Brasil Sem Miséria. Eu gostaria de saber se o Estado do Maranhão está na agenda para receber uma terceira etapa a ser contemplada pelo governo federal. E, me dando a segunda pergunta, doutor Luiz Henrique, o governo do Estado do Maranhão criou o programa Maranhão Profissional, um programa de qualificação ao profissional. O senhor acredita que esse é o caminho para potencializar a inclusão produtiva em torno da planta industrial, por exemplo, de retiro de petróleo e mineração que será realizada em Bacabeira, a artilaria prega aqui no Maranhão, é um rumo a ser seguido pelos governos, é isso? Muito bom dia, Juraci. Bom dia aos ouvintes da Rádio Timbira. Em primeiro lugar, em relação ao fomento, o programa está começando. Viu, Juraci? O programa está começando, ele vai se expandir muito, vai beneficiar famílias do Maranhão com toda certeza. Ele está realmente no seu início, apenas as primeiras mil famílias estão começando a receber o benefício. Ele vai se expandir bastante e vai beneficiar famílias de agricultores pobres em todo o Brasil. A segunda questão é a respeito da capacitação. Então, sim, iniciativas como essa, que estão sendo feitas pelos governos estaduais, pelos governos locais, prefeituras e também pelo governo federal, pelo meio do Pronatec, são iniciativas que podem contribuir para a inserção produtiva dessas famílias. Nós esperamos, de fato, que haja um grande impacto na inserção profissional dessas famílias e que essas famílias possam ter acesso ao mercado de trabalho no momento de crescimento da economia brasileira. Muito bem, muito obrigado, Juraci Vieira Filho, da Rádio Timbir AM de São Luís, no Maranhão, pela sua participação no programa Brasil em Pauta. Nós retomamos o contato com o colega José Perazzo, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, da Rádio Aliança FM. E ele fala conosco. Bom dia, José. Bom dia, Márcio Gonçalves. Bom dia, o secretário de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva. Bom dia a todos os brasileiros e brasileiras. A pergunta é muito simples, não sei até se vou ser repetitivo. A qualquer período do ano, um cidadão brasileiro pode pretender se inscrever no Bolsa Família e ou no cadastro único do governo federal e aonde ele deve comparecer. e se é o mesmo perfil de estar abaixo de renda X para a gestante. É só essa única pergunta e agradeço a resposta. Bom dia. Muito bom dia, José Perazzo. Obrigado pela sua pergunta. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aliança FM. Então, sim, as famílias podem se inscrever no Cadastro Único de Programas Sociais ao longo de todo o ano. As prefeituras recebem inscrições ao longo de todo o ano. O limite para se inscrever no cadastro é meio salário mínimo de renda per capita, ou seja, de renda por pessoa. Você tem que somar a renda de todas as pessoas da família. Dividindo pelo número de pessoas, se estiver abaixo de meio salário mínimo, a família pode se inscrever para ser elegível ao Bolsa Família. Essa renda não pode superar os R$ 140,00 por pessoa. Então, ela só está elegível, ela só vai ser escolhida para o Bolsa Família. Mas, caso ela esteja acima de R$ 140,00 até meio salário mínimo, ela pode ter acesso a tarifa social de energia elétrica, a carta social e a várias outras políticas que utilizam o Cadastro Único. Então, nós estamos abertos ao longo de todo o ano para receber inscrições no Cadastro Único. As famílias podem procurar facilmente e fazer a sua inscrição. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que São Gonçalo vai ter também um trabalho grande, porque tem 2.250 famílias que tiveram benefício bloqueado em janeiro. Então, é um esforço muito grande que a Prefeitura vai ter que fazer para atualizar a informação cadastral dessas famílias. E eu gostaria de alertar as famílias beneficiárias que estão nos ouvindo, para que elas, caso tenham tido o benefício bloqueado, para que elas procurem a Prefeitura Municipal, façam a atualização do cadastro, desbloqueiem o seu benefício e continuem recebendo esse apoio do Governo Federal. Vamos falar em Fortaleza, Rádio Jangadeiro FM. Quem conversa conosco é Alex Mineiro. Bom dia, Alex. Bom dia, Max. Bom dia, secretário Luiz Henrique. Mais de mil agricultores extremamente pobres já podem sacar a primeira parcela de mil reais do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que é dos Ministérios de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. e do Desenvolvimento Agrário. Então, assim, trata-se de um novo projeto e, diante disso, eu pergunto, quais os critérios para receber o benefício do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais e o que é que vai diferenciar do Bolsa Família no que diz respeito à fiscalização contra fraudes? Ou seja, pessoas que não têm direito recebam indevidamente o benefício. Bom dia, Alex. Bom dia, aos ouvintes da Rádio Jangadeiro FM de Fortaleza. Os critérios para receber o fomento são simples. Em primeiro lugar, a família tem que ser cadastrada no Cadastro Único e tem que ser famílias extremamente pobres, ou seja, famílias cuja renda per capita está abaixo de R$ 70. Então, se a família tem uma renda per capita abaixo de R$ 70 e está inscrita no Cadastro Único e, obviamente, trabalha com atividade agrícola, ela pode ter acesso ao benefício. O programa está começando, são as primeiras famílias que estão recebendo os seus cheques. De qualquer maneira, é bom enfatizar que essas famílias vão receber a visita anteriormente, essas famílias vão receber a visita de um assessor técnico da área. Esse assessor técnico vai montar um programa com essas famílias para que essas famílias tenham a atividade rural dela nos próximos dois anos planejada e vai ter um acompanhamento de assessoria técnica ao longo desses dois anos. Então, ele vai ser um projeto muito bem controlado, muito bem acompanhado para que essas famílias, depois desses dois anos, elas consigam produzir algum excedente e consigam comercializar esse excedente melhorando as suas condições econômicas. Obrigado, Alex Mineiro, de Fortaleza, Ceará, da Rádio Jangadeiro FM, pela sua participação no programa Brasil em Pauta. Secretário Luiz Henrique Paiva, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós retomamos o nosso contato com Santarém. Nós vamos falar com Keliane Tomé, da Rádio Rural AM. Bom dia, Keliane. Bom dia, Marcos, bom dia, secretário. Por que teve o cadastramento do Bolsa Família revelado que há no Brasil hoje cerca de 13 milhões de famílias em estado de miséria e, portanto, dependentes do programa, o que dá um número aproximado de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza? Como é que isso explica que o governo Dilma resolve se dedicar a apenas 16 milhões e meio de pessoas que vivem na extrema miséria, secretário? Keliane, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rural de Santarém. Na verdade, nós estamos trabalhando com números muito diferentes. Em primeiro lugar, os 13 milhões de famílias do Bolsa Família têm renda até R$ 140,00. E o público do Plano Brasil Sem Miséria é o público de pessoas extremamente pobres. Então, nós estamos falando, no caso do plano, de famílias cuja renda está em R$ 70,00 apenas. Então, a diferença se explica em grande medida porque no Bolsa Família nós chegamos a famílias com renda até R$ 140,00. E o Plano Brasil Sem Miséria é voltado prioritariamente para famílias extremamente pobres, cuja renda não ultrapassa os R$ 70,00. Essa é a principal explicação da diferença desses números. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. O secretário Luiz Henrique Paiva, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que conversou ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, a quem nós agradecemos muito a participação aqui no programa Brasil em Pauta. E agradecemos a presença do senhor pelo excelente serviço prestado aqui, secretário. Muito obrigado e a gente volta no próximo programa Brasil em Pauta e conversando com você que nos ouve em todo o país. E antes de encerrar, gostaríamos de lembrar que o programa Brasil em Pauta estará também sendo transmitido logo mais às 10h30 da manhã na emissora NBR, a TV do Governo Federal. Um ótimo dia para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto